Fala galera, aqui é o Abut e do vídeo de hoje eu estou aqui para resolver um grande problema no Warmate.io Todo mundo está me pedindo como que eu arrumo o bug do Warmate de não conseguir entrar no Moda Arena Utilizando a tua conta Por exemplo, estou aqui com a minha conta, eu estou aqui no Moda Arena, eu dou um play E ó, fica girando, girando, girando e não entra no Warmate.io Mas eu tenho a solução Seguinte, você vem aqui, clica aqui na Apps, aqui no Google Chrome, primeiramente você precisa ter o Google Chrome Clica aqui no Apps e vem na Web Store Aqui na Web Store você vai ter que baixar o RollVPN O que vai fazer esse RollVPN? Esse RollVPN vai pegar o teu computador, explicando aí rapidinho E vai jogar ele em outro país, vai falar assim, mano eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos por exemplo E você vem aqui e baixa ele, como eu já baixei, não tem aqui, você vem aqui, baixa ele e pronto, beleza, baixou ele, vai aparecer bem aqui ó, essa carinha de foguinho bonitinha Você vem, você entra no Warmate.io E clica aqui Clicando aqui, você seleciona um país Eu selecionei aqui os Estados Unidos Só que além dos Estados Unidos, você pode escolher também outros países Só não escolha países da América do Sul, como Argentina, Chile, Paraguai Nesses países não vai dar pra jogar também, vai ser igual o Brasil Eu vim aqui, escolhi os Estados Unidos Eu venho aqui e logo na minha conta Logando na minha conta, eu estou aqui no Moda Arena e vou dar um play E olha isso Eu estou jogando o Warmate, utilizando a minha conta Com as minhas skins maneironas, bonitão Nos Estados Unidos, mas eu estou no Brasil E já morreu uma gigantesca aqui, estou pegando toda a massa dela Nossa, morreu gigantesca, eu posso 1x5, pega toda a massa, caraca, velho Meu Deus, eu vou crescer muito, galera Eu vou crescer muito, eu posso 1x5 Com o imã, já faz a curva aqui, vamos tentar pegar o resto da massa que ficou pra trás Morreu aqui, morreu o gigantão também Aproveita, aproveita, só posso ouvir sim, cara Ó, já pegaram ali, então eu vou voltar aqui Tentar, tentar pegar aquela massa, mas não consegui Seguinte, galera, ó, nos Estados Unidos trava um pouco Por quê? Porque você está longe da tua casa E se você está longe da tua casa, vai aumentar um pouquinho a travação Mas não é nada que atrapalhe muito, né Pelo menos você está conseguindo jogar com a tua skin Com a tua conta maneirona Com o teu level maneirão aí que você conseguiu com muito tempo jogando O mais legal é ficar bonitão com um bigodão aqui igual o meu E um capacetão aí de índio dourado, né Vamos seguindo, estou em 21º lugar Com a tag ABAboot Se você não usar a tag ABAboot, use a tag ABA Tag ABA, ABA e o teu nick, beleza? Nossa, morreu gigantesca, morreu a outra Morreu a outra Tem como eu posso mover em 5? Caraca Vamos subir aqui, tem mais massa aqui Não tem nada, fio, acabou tudo Tem aqui Vamos pegando, ninguém está vendo a massa Vou chegar em pelo menos 10º lugar Não cheguei Tem mais massa para cá Já pega a velocidade E vamos atravessando tudo Vamos aproveitando Já veio um pequenininho aqui, quase que eu morri Sai daqui, amiguinho 19º lugar, 568 mil pontos Aham, espertinho Nossa, mas eu vou ficar preso de novo nesse meio Eu quero sair daqui Morreu outra Que lado que eu vou? Vou para cá Mano, não existe mais poção 25? Não, beleza Não tem, não existe mais poção 25 nesse jogo Porque eu realmente estou tentando achar as poções Não tem Morreu o bestolino aqui E vamos tentar voltar para pegar aquela massa que eu deixei ali embaixo Mas eu acho que os caras já pegaram, né Os caras são ligeiros Aqui, pegaram nada Tudo besta A americana é a da besta, fio Não pega a massa Deixa tudo para mim Vai morrer também Nós que sabemos jogar Os brasileiros que sabem jogar esse jogo Vocês americanos não sabem jogar não Tudo ruim Tudo ruim Tudo ruim Morreu outro Sempre com uma poção vezes 2, né Porque achar a poção vezes 5 vezes 10 está praticamente possível Só que falta de massa não estou tendo, né Está faltando só poçãozinhas Uma poçãozinha vezes 5 aqui Essa menina vai me ajudar Ela vai me ajudar a chegar a um milhão de pontos Só falta eu matar alguma minhoca gigantesca, velho Me ajuda Me ajuda, minhoca ou su Vai acabar a poção E eu não vou pegar nada de massa É só pegar uma poção vezes 5 Que não tem mais massa Acabou Outra aqui Ha, ha Achei outra, fio Não, cara Não tem massa Meu Deus Poção vezes 10, velho Meu Deus Ah, sai daqui, fio Vai Morreu? Não matou? Eu achei que ele ia matar Ia me ajudar muito Agora que acabou as duas poções Acabou as minhas duas poções Eu estava com a poção vezes 5 vezes 10 Acabou Morreu o gigantesco Como que pode uma coisa dessa? Me explica Estados Unidos está me trollando E galera Vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo Nos comentários Dominando O Estados Unidos Por quê? Porque eu estou dominando Estados Unidos, velho Olha aqui Ha, ha Era muito grande Ah, não Não, mano É minha massa Sai daqui Sai daqui Rapaz Meu Deus Aqui o poção vem 5 Agora foi Meu Deus do céu Ai, mas eu não peguei nada Eu vou passar aqui nesse meião, mano Eu estou arriscando tudo aqui Mas já entrar na frente Cheguei a 2 milhões de pontos E estou dominando os Estados Unidos Então se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Dominando os Estados Unidos Ha, ha, ha Dá um pouquinho de massa aqui Vezes 2 Vamos lá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Bom jogantesco Sai daqui Cara Mas o objetivo Desses caras aqui É me atrapalhar É me atrapalhar Será? Mano Não Sai, sai Ah, acabou Nem era tão grande assim Aqui tem mais Pegou Aqui tem mais Vai acabar também Sétimo lugar 2 milhões e 100 mil pontos Ih, agora eu vou morrer Ih, rapaz O que eu faço? Não estou com a posição de virada Dei sorte Porque eu não morri até agora O que é eu? O que é eu, fi? Ah, não Acabou a posição vez 5 Ah, velho Aqui outra Vamos subir lá Onde tem que ver essa massa? É aqui Meu Deus Vamos pegando Vamos pegando Vamos pegando Agora eu vou para o primeiro lugar Mas esse cara Conseguiu passar na minha frente Tem massa aqui ainda Sexto lugar Beleza Quinto lugar Quinto lugar, velho 2 milhões e 609 mil pontos O primeiro lugar, velho Está imbatível O cara está com 7 milhões de pontos O que é isso? Eu não vou conseguir sair aqui desse meio nunca Bora pegando Morreu Nossa, cara É bastante massa Sabe, pequenininho Não vou deixar Se pegar Agora vai Agora vai Composição vezes 5 Foi, 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 foi Demora, demora, demora Para deixar pinhoca Meu Deus do céu Composição vezes 10 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Segundo lugar 5 milhões de pontos 5 milhões de pontos, velho E tem mais Tem mais Tem mais Tem mais 6 milhões de pontos Caraca, mano Galera Vamos fazer o seguinte Eu vou ficando por aqui Cheguei a 6 milhões 301 mil pontos Mas eu já volto Com a segunda parte do vídeo Então muito obrigado Por assistir Me siga nas redes sociais Me siga no Instagram E no Facebook Deixa aquele like Vamos bater aquela meta De 5 mil likes Muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau E tchau